Finalizar a instalação aqui na F1000, agora a gente vai tá dando uma volta nela pra ver como que tá o desempenho dela. Bora lá? E lembrando que se você não viu o vídeo da instalação, é só clicar no primeiro link que tá aí na descrição do vídeo. O barulho dela ficou bom, né? Ficou, ó Ó, ela tá soprando E aí ó, porra, tá bruta, hein? O que você achou do nosso serviço aí? Bom, bom mesmo. Fiquei com meio medo no começo. É que hoje em dia é difícil achar modelógrafo da confiança. E o negócio, né? Vem lá de longe, não quer nada. Tem pra mora ali. Mas, olha aí, bom mesmo. E aí agora você pode ficar. Olha aí. E aí? O joio é um assombro. O tesão do filtro esportivo é um assombro. Passou. Não precisa nem pinto. Se você só assombrasse, não tava bom. Com medo que eu freiei, eu vim com o freio e fica lá no suco. Aham. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô. Pô, 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 pô. Isso que é o gostoso da K16. Se você botar uma PLS em coice que tem, nem encher, não faz. Não faz. Ela vai encher até 1,6kg, vai lá em alto com o pé, lá no talo, sabe? Aqui não. Assim como sobe o contagio, sobe o turbo lá. Não, ó. Tá dando 80 na maciota aí, ó. O negócio é só pisar, cara. Não precisa nem muito tá cortando o mar. E tanto aí, se vocês puderam ver o teste de rua, como essa F1000 aqui ficou bruta, ficou boa pra caramba. E a gente tá aqui com o Iago, que é o proprietário do veículo, que vai tá falando pra gente, né, quais foram as considerações dele depois da instalação do kit turbo. Pois então, faz... Essa F1000 faz 15 anos que tá com nós. E era original, maçarico, motorzame WM 229. Pô o tamanho dela aí. Só que a gente via que você ia fazer uma outra passagem, não tinha aquela, vamos dizer assim, não desenvolvia. Pegava uma subida, já pedia terceira. E agora não. Com o kit aí, o negócio mudou da água pro vinho. Até pneu tá cantando, se quer o quê? Fechou então. Então tá aí, se vocês puderam acompanhar hoje mais uma instalação com cuida na F1000. Se puderam ver que o resultado dela ficou espetacular. E lembrando que se você quiser adquirir esse kit, é só entrar em contato com o nosso time de vendas através do WhatsApp ou ligando pra gente no número 41 3045 4595, que o pessoal tá pronto pra te atender. Também não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, que a gente sempre posta quando tá tendo instalações igual a essa da F1000. Também postamos sobre o kit agrícola, postamos os lançamentos da empresa e muito mais. Então já segue lá gente. E como sempre, muito obrigado pela sua visualização e até mais. E aí